Fala galera, estamos aqui no Sentry novamente e eu quero mostrar algumas coisinhas antes da gente iniciar. Caso você não tenha visto, eu fiz um vídeo anterior no lançamento do Sentry, então eu espero que você assista. Vou deixar aí em cima no izinho, beleza? Ou no final do vídeo. Mas enfim, aqui estamos já com o nosso dragãozinho novo. Vou mostrar algumas coisas que aconteceram aqui. Sabe esse dragão que tá no fundo? Então, ele é aquele dragão bebê do episódio anterior. Ele tá aqui crescido. Olha que bonito! Tá muito lindo esse dragão, né? Pode falar aí. E esse aqui é o meu dragão... Eu não havia mostrado, na verdade, tô aproveitando aqui e mostrar pra vocês. Mas esse aqui é o meu dragão que eu tirei por causa da beta. Olha que bonito! Mas eu vou usar esse aqui, né? Já que a gente chocou ele. E tem também o nosso novo dragão aqui. Nosso espectral. Olha que da hora! Esse aqui também é da beta. E olha que bonito! Todo vermelhão, vamos usar ele também. E até tem aqui um rabo que eu liberei. Olha que massa! Enfim! Bom, vamos lutar aqui. Como vocês sabem, a gente vai mais uma vez aqui nos despojos de guerra. E aí depois a gente pode tentar um outro modo. Beleza? Bora lá então! E vamos lá então! Vamos se preparar! Vou começar aqui com o nosso espectral. Vambora! Tomara que a gente consiga vencer. É bom a gente começar com ele e depois a gente pode trocar pra outro, de repente, o suporte. Na próxima jogada, mas vamos ver. Vamos lá então! Se prepararem já! Vambora! Valeu aí, galera! Vamos lá! Eu já vou em direção ali pra pegar o... O orito. Aí, beleza? Aí, ó. Acho que eu vou conseguir tudo. E vambora! Voltando aqui. A toda velocidade. Já vou dropar. Aí, mais um pouquinho. Beleza. Estamos com 140, ó. 140 e quarenta... Ah, peraí, peraí, peraí! Olha o cara ali! Vamos atrás, vamos atrás! Fugiu! Já dei a volta. Foi pra lá, ó. Tacando aqui um foguinho. Estamos na cola dele! Ah, subiu! Lá! Beleza, está aqui, ó. Eliminado! Beleza, beleza. Vamos de boa. Ó, estou seguindo aqui. Passou pra lá? Tá. Tanto faz. Vamos pegar o ouro aqui, que é o mais importante. Deixa eu só passar aqui, ó. Vamos pegar. Aí. Correu. Na verdade, saiu voando. Caraca! Ficou invisível. Beleza, calma. Calma, estou invisível. Ali. Aí! Pegou! 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 O problema é que está indo para o cara aqui, ó. Estou tacando fogo nele. Correu. Sumiu! Ah, ficou invisível bem na hora. Ali ele, ó. Acertei. Aí! Mais um pouquinho de ouro. Consegui raptar o ourinho do cara. Vamos vazar aqui. Vamos só passar aqui. Nossa! Tomei várias. Não deu nem tempo. Infelizmente, a gente já tinha usado a visibilidade. Aí ficamos sem. Vamos lá. Acelerando aqui. Olha só! Toma! Pegou! Aí! E catei o ouro já. 120. Vamos voltar, que isso aqui é bastante. A gente está perdendo, infelizmente. 966 a 715, mas vai mudar. Aí, ó. Caraca, quase. 867 agora. That's 13! A Astra takes the game! Mas vamos pegar aqui. Daí a gente vai conseguir mais um pouquinho. Aí. Eu tenho que passar pra pegar o ouro. Isso que complica. Não é só atacar no caso. Ali. Acertei. Pegou! Aí, beleza. E vamos naquele outro ali, ó. Toma! Nossa! Explosão nuclear que teve! Eita! Aí, peguei aqui. Ficar invisível já. E aceleramos. Ó, 80. Tá valendo. Tá valendo esse 80 aqui. Estamos só voando bem de boa. E entregamos. Já. Aí, ó. 947 a 887. Conseguimos virar. Faltando ali um minuto. Vamos atrás deste de ouro aqui, ó. Aí. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, mais um pouquinho. Pronto. Eliminado. E vambora. Voltando. Caraca! Estamos conseguindo. Ó aqui, ó. Mais um pouco. Aí. Já estamos com 1.500. 500 na frente. Vamos tentar eliminar agora. Não deixar os caras conseguir bastante ouro. Ah, quase pegou. Pegou em outro, na real, que passou ali. Aí, ó. Toma. Vai pegar, vai pegar. Cadê? Desapareceu o maluco, velho. Ah, ele subiu. Mas consegui pegar o ouro dele. Ficou com 19, ó. Ah, fugiu. Beleza, beleza. Deixa eu... Ó o ca... Ah, quase acertei. Vou ficar invisível e vazar. Eu tava no território deles já. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, ganhamos. Aê! 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 Aí, olha só. Caraca, por pouco, velho. Por pouco. Mas valeu a pena. Agora é só tentar ganhar a segunda rodada. É bem ali, ó. Vamos pegar o de cima. Já tá chegando aqui na minha frente. Aí. A gente pega um pouco do ouro. Caraca, passou um a toda velocidade por baixo. Ali. Subiu. Vamos subir também. Ah, achei que tinha alguém atrás de mim. Tá. Passei pra cá. É, eu acho que eu vou guardar esse 75. Só deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. E ficar invisível. Aí. 113 já tá bom. Aí, mais um pouco. Caraca, conseguimos, ó. 337. Ali, ó. Bem ali na frente. Ih, rapaz. O cara pegou aqui um preliminar direto. Que é aquela lança, né, mágica. Aqui, aqui. Pronto. Perfeito. Olha só. Vou pegar aqui o ourinho. Peguei. Voltando a atacar aqui. Um pouco mais de... Nossa, não, não, não. Ah, tentei desviar, entrar ali pra dentro da torre, mas não consegui, infelizmente. Faleceu. Vamos lá, vamos acelerar. Toma. Vai pegar. Ah, passou pra cá. Beleza, não tem problema. Toma. Pegou. Beleza. Olha ali, olha ali. Olha o meliante. Já tô atrás das costas. Caraca, velho. O pessoal aqui tá brabo. Opa. Aí, tô invisível. Passar por cima. Tô zero, infelizmente. Vamos tentar eliminar ali. Vai pegar o olho. Aí, ó. Peguei. Beleza. E vamos voltar a toda velocidade. É, infelizmente eu acho que a gente não vai... Será? É, pegaram ainda o nosso dinheiro. Aí, coloquei mais 100. Olha isso. 1.300 a 1.700. Ah, acho que não vai dar. Mas eu vou juntar aqui, ó. Vamos ver. Aí, peguei. Vamos voar. Toda velocidade aqui. Vamos, bicho. Aí, entreguei. Beleza. Mais um pouquinho. Vamos lá. 1.400. Ah, de algum jeito a gente tem que impedir eles, ó. Ali tem um com 38. Vamos ver. Tem outro ali brincando. Toma. Pegou. Ah, eu fui eliminado. Caraca. Eita. O cara veio de frente e eliminou fácil. Perdemos, infelizmente. Mas vamos para a próxima. Última rodada. Para vocês verem a nossa dificuldade, né? Isso que a gente estava ganhando ainda. Mas tudo bem. Acontece. Vamos lá. Passar aqui. Já estou grudado aqui com ele. E pronto. Já vou voltar toda a velocidade para lá. Aí, fiquei invisível. Consegui desviar aqui. E já colocamos 100 na conta. Aí, maravilha. Vamos lá voar aqui. Eles estão tentando liberar. Olha só. Vamos tacar fogo, então. Vai ser assim? Então toma. Ah, está pegando. Eliminado. Aí. Fiquei invisível. E vamos ali entregar. Maravilha. Caraca, galera. 940 a 180. Isso não quer dizer muita coisa. Mas vamos lá. E mais um pouquinho. E voltamos agora. Toda a velocidade novamente. Agora com 100. Vamos, 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 vamos. Aí, ó. Entreguei mais 100. 1049. Eles estão na metade. Vamos eliminar ele ali, ó. Toma. Ah, caraca. Passou aqui embaixo. Calma, calma, calma. Aí. Estou na cola do maluco. Estou na cola do maluco. Aí, passou. Beleza. Aí. Calma, calma, calma. Cadê, cadê, cadê? O cara foi para o outro lado. Eu dei um juke ali no cara. Que até eu me confundi aqui. Uma dádiva dos ninjas. É a nossa chance. Aí. Vamos lá, vamos lá. Cadê o bicho, velho? Ali, ó. Vai pegar? Pegou. Ah, pegou mais outro cara ali. Pegou, velho. Acertei. Ó, tá pegando nele. Vamos ali, vamos ali. Toma. Ah, não foi. Calma, calma. Aí, ó. Tirei dele. Tirei dele um pouquinho de ouro. Agora eu vou embora. Valeu. Aí, peguei aqui. Opa. Vamos girar. Pegamos escudinho. E a toda velocidade lá para cima agora é invisível. Aí, maravilha. Vai dar, galera. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, bem na hora eu ia entregar. Ah, mas a gente conseguiu vencer. Por pouco também. Foi muito acirrado. Foi épico demais, velho. Épico demais. Mas valeu. Vamos ver a nossa pontuação e vamos para a próxima. Finalmente conseguimos ganhar, né? Ficamos em primeiro lugar, On Rover. O primeiro guerreiro. Olha só que épico. Muito bom. Estamos aqui agora. Vamos lá. Temos o nosso saqueador e o guarda-vento. Eu acho que eu vou ir de saqueador, na verdade. Como eu falei lá no começo, eu queria mostrar esse dragão para vocês. Então, vamos com ele. Aqui. Pinos congelados. Ou congelantes. E vamos embora. Está aí o nosso time se preparando. E vamos embora. Vamos lá para o modo carnificina, ao qual a gente tem que eliminar o máximo de jogadores possíveis durante o tempo de 6 minutos e 50. Aqui está o carinha já. Beleza. Dá um giro aqui. E opa. Passar aqui do lado. Ai, ai, ai. Tem alguém atrás, eu acho. Vamos pegar aqui o escudinho. Subir por aqui. E dar toda uma volta. Aí, beleza. Passando aqui no meio. Vamos na maciota. Calma aí. Na verdade, vamos subir aqui, ó. Pronto. Nossa, fui pego. Fui pego. Opa. Ah, estou tentando fugir do cara. Sai. Já estou tacando fogo. Estou na retranca. Aí, consegui desviar. E caraca, olha o drible. Olha o drible, galera. Olha o drible. Ali, ó. Estou vendo um. Beleza. Vamos atrás dele. Vamos embora. Foi por aqui. Ai, eu acho que é um aguarda-vento, velho. Eu não posso ficar muito atrás dela. Aí. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Ah, ele achou que ia escapar. Ai, escapou mesmo. Ali, ó. Toma. Pegou. Queimou. Queimou. Aê, consegui. Maravilha. Nossa. Ai, consegui. Parei aqui. Ah, consegui driblar, velho. Foi difícil, mas... Consegui. Saí aqui. Beleza. Vou pegar o escudinho. Vamos embora. Aí. Vamos recuperar. Ó, passou um aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, consegui. Nossa, bati. Aqui, ó. Ali. Tuba. Vai pegar. Pegou. Caraca. Aí ela conseguiu me driblar. Driblei também. Vamos lá. Vamos se afastar. Vamos fugir. Vamos fugir. Consegui escapar aqui. Vou pegar o escudinho. Beleza. Peguei. Aí. Recuperei a vida. Tudo certo. Na verdade, quem recuperou foi uma guarda-vento. Lá. Passou perto de mim. Olha só o bezerro. Aqui. Nossa. Bati a cabeça. Coitado do meu dragão, velho. Tá loucaço. Ó, ele vai cruzar aqui, ó. Daí a gente pega ele. Vamos embora. Aqui, ó. Ó, passou. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ai. Não, 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 não. Não. Aí, consegui escapar. Ó, driblei. Nossa. Aí, consegui. Fugir, beleza. Consegui fugir aqui. Passando no meio da galera. Ó, tem um aqui com pouca vida. Eliminei. Caraca. E subimos. Muito bom. Ah, quase peguei o escudo. Vamos subir. Bora. Vá. Vou pegar o escudo. Acelera, acelera, acelera. Peguei. Beleza. Nossa, consegui dar uma recuperada monstra agora. E... Não, só porque eu falei. Já tá 30 a 16. É só se entregar agora. Não tem mais o que fazer, infelizmente. Nossa. Vou descer aqui a toda velocidade. Peguei um aqui, beleza. Aí, vamos voar. Passar aqui por baixo. E vamos subir. Vambora. Acelerando aqui. O cara ali tá com a... Nossa, ele tá com aquela lança que elimina direto. Ok. Olha, o nosso time só é eliminado, velho. Aí, ó. Mais um que é eliminado por nós. A gente tá indo bem. O cara pegou. Ui. Nossa, quase que eu... Quase que eu me fui. Bora, 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 bora. Tão tudo atrás de mim. Tão voando atrás de mim. Aí, passei aqui. Ó, tão atrás aqui, ó. Beleza. Vamos sair vazado. Sai vazado, sai vazado. Aí, consegui escapar. E perdemos, infelizmente. Mas, bom, pessoal. Era só pra jogar aqui o modo carnificina mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece ainda de deixar o seu likezão. E, principalmente, vai o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Eu acho que a gente não foi tão mal assim. Até vou dar uma olhada no score. É, a gente realmente não foi tão mal assim. Enfim. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí